E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz estamos estudando o livro Nosso Lar que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro. Novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós continuamos o capítulo 35 já no final e no último programa nós comentamos sobre o que o Silveira né? Falando com André Luiz como ouvido né? Falando com André Luiz porque André Luiz foi a ele abraçá-lo né? E aproveitando a oportunidade o conselho de Narcisa a oportunidade de a certa maneira reconciliar realmente com o Silveira pelo que aconteceu enquanto estavam encarnados. E o André após isso o Silveira ficou como ouvido e explicando a André Luiz quem é que não está isento de faltas, de erros todos nós estamos e nós comentamos sobre isso né? Lemos o evangelho no sentido de que quando Jesus fala que é a indulgência é uma necessidade nossa né? Em que a primeira pedra é aquele que não estiver isento de erros e mais adiante o Silveira explicando que o pai do André Luiz foi um verdadeiro instrutor para ele e para a família. Que a família deve ao pai dele abençoar das lições de esforço pessoal. Falamos sobre isso a questão do aproveitamento que os espíritos nos dizem na questão do sofrimento e treinando a nossa resignação. E aí ele mais aí comenta né? Sem aquela atitude enérgica do pai de André Luiz que sobretaiu todas as possibilidades materiais da família como é que ia ser o progresso do espírito. Isso é muito interessante nós comentamos sobre isso né? Até estar ligado à questão da prova da riqueza, da pobreza né? Da necessidade do espírito de aproveitar na questão do sofrimento. O evangelho segura o espírito primeiro bem claro nisso explicando. E nós exemplificamos isso através dos ensinamentos que estão no evangelho. Então continuando aqui o que o Silveira disse, vamos voltar só um pouquinho em que ele diz assim. Parágrafo 28 final. Final é, 28. Aí que o Silveira diz assim. Continua dizendo André Luiz renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Então ele está dizendo André Luiz, o que ele está dizendo aos nossos olhos assim, vamos dizer assim de iniciantes no ensino real dos ensinamentos de Jesus, pode parecer absurdo. Como é que pode alguém fazer um mal a nós e ser o nosso defeitor? Porque é o que ele está dizendo para André Luiz, não é? Só que isso é o que ele está dizendo, é uma renovação de conceito que a gente tem da vida. E é isso que o Espiritismo veio nos trazer. Daí a necessidade de nós é efetivamente, continuadamente estudarmos a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela tem que ser sentida e para alguma coisa ser sentida, ela tem que ser estudada. Como é que eu vou meditar e sentir algum ensinamento se eu não estudá-lo? Se eu não procurar fazer o esforço de ler? E a partir disso, a gente pegou um trecho aqui de uma página do livro. Esse livro é muito bom, não é tão conhecido. É psicografado pelo Chico também e são vários espíritos. O nome do livro é Irmãos Unidos. E no capítulo 10 desse livro, é titulado Em Louvor do Livro, porque o ensinamento de Jesus, ele está desdobrado nos ensinos que os espíritos nos dão, nas mensagens que os espíritos nos dão. Que foi como Jesus retornou para nós através do livro dos espíritos. Ele escolheu o missionário, Allan Kardec, e aí, através das mensagens dos espíritos, fez com que Allan Kardec compilasse genialmente, com certeza, com a genialidade ímpar, através de perguntas do livro dos espíritos. Não é um livro cansativo de ler, são perguntas, são questionamentos. Aonde eu abri, eu vou encontrar o ensinamento, qualquer questionamento para a minha vida. E aí, olha o ensinamento disso, mais profundo, através do livro. Por que que Jesus volta através do livro? Por quê? Para poder fazer com que nós raciocinemos, o raciocínio da mensagem, através da leitura. Ele não voltou numa montanha brilhando, eu estou aqui, não é assim como nós sempre imaginamos, num carro de fogo, ou numa estrela. Ele voltou através de um livro. E aí, nessa página do livro Irmãos Unidos, em louvor do livro, o espírito Humberto de Campos, que é o irmão X, ele diz lá no finalzinho assim, olha, ele diz assim, não menoscabe o livro como instrumento de educação. É pelo concurso do livro que o senhor e seus, que Jesus e seus continuadores diretos se comunicam com os discípulos contemporâneos. Os espíritos se comunicam conosco todo o tempo, desde que a gente abre um livro daqueles, a gente lê os espíritos se comunicando conosco. E no mesmo, nesse mesmo livro Irmãos Unidos, em outra página, é intitulada, no capítulo 15, intitulada Livros, ele diz mais adiante assim, o irmão X novamente, é, os homens, todos nós, criamos facções e grupos, seitas e círculos, preconceitos e ilusões, nos quais, apesar dos séculos transcorridos, continuaram acalentando a guerra, a guerra fria e quente, declarada e oculta do egoísmo e da vaidade, da opressão e do orgulho, da crueldade e da usura, do crime e da violência, da rebelião e do vício, muitas vezes em nome do próprio Cristo. Surgiram, então, na Terra, os livros da doutrina espírita, revivendo o pensamento libertador do mestre divino, consolando e instruindo, com a exaltação do amor puro e com a fé raciocinada, demonstrando a reencarnação por instituto imprescindível do progresso e ensinando que a alma, em qualquer posição, é responsável pelos próprios destinos. Então, o irmão X está dizendo aqui, que os livros nobres são, em todos os tempos, as forças renovadoras e educativas da humanidade. Então, é o que nós estamos exatamente vendo aqui no nosso lar, com a atitude que o Silveira está tendo, o ensinamento que ele está passando para nós, dizendo que o grande, o pai do André Luiz, foi o verdadeiro instrutor e deve a ele, abençoado, as lições de esforço pessoal. Como é que muda a panorama, muda a ideia da vida, não é? Isso é um ensinamento. Por isso, gente, o que está aqui no Evangelho Segura o Espiritismo, a gente sempre fala isso, sempre corrobora isso. Na obra básica, é exatamente o que está, vamos dizer assim, né, Tereza, esmiuçado, exemplificado, nas obras psicografadas principalmente por Francisco Cândido Xavier e mais, particularmente, a obra de André Luiz. Toda ela que vai nos mostrar no dia a dia aqui da vida espiritual, é o que acontece conosco aqui enquanto encarnados. Então, que aproveitemos as lições, não é? Ele continua, então, né? Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. No livro Voltei, no capítulo 18, Apontamentos Salutários, o livro Voltei é um livro que foi escrito pelo irmão Jacó, que é o pseudônimo do Frederico Figner, que foi diretor da FEB, e foi psicografado por Chico Xavier. Nesse capítulo 18, o irmão Jacó, ele vai fazer uma, vamos dizer assim, um estágio do que ele está aprendendo lá no mundo espiritual, porque ele chega ao mundo espiritual sem luz. Esse, quer dizer, ele saiu com crédito, mas ele não conseguiu fazer o trabalho principal da reforma íntima, enquanto encarnado estava. Então, ele não saiu da encarnação, vamos dizer assim, com essa luz espiritual brilhando. Ele conseguiu fazer aquilo que a gente chama de trabalho a ação, mas ele não fez o trabalho serviço, que inclui o trabalho ao semelhante, mas principalmente a reforma de si mesmo, através do trabalho. E aí, ele tem um encontro inusitado, ele encontra um dos obsessores que ele doutrinava, e esse obsessor, esse obsessor doutrina, esse obsessor obsediava um alcoólatra, e ele sempre, né, nas reuniões mediúnicas que participava, o irmão Jacó, ele conversava com esse obsessor, tentando demover ele da ideia, e nunca conseguiu. E nessa excursão lá no mundo espiritual, eles vêm, no mundo espiritual não, eles vêm à crosta da terra, e vão num bar onde justamente está o alcoólatra, e está esse obsessor que ele conversava. E aí o obsessor diz pra ele, não lhe reconheço autoridade pra conselhos. Olha só, você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir estrada contrária. Agora quer ser apóstolo, olha o inimigo, o adversário, botando o dedo na ferida do irmão Jacó. Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos através dos quais trocávamos ideias, eu lhe segui os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. E aí isso desmonta o irmão Jacó. E aí ele tem vontade, ele diz que ele teve vontade de sair correndo. Mas quem estava com ele, o instrutor Ornelas estava com ele e falou, não, vamos ficar. Vamos ficar porque você vai tirar algumas lições proveitosas desse encontro. E o obsessor continuou falando para o irmão Jacó, olha lá. Seu caso será o do médico que deverá restaurar primeiro a si mesmo. E aí o irmão Jacó, mais calmo, né, devido que na realidade ele não estava falando mentira, ele reconheceu o próprio erro, né, ele diz, não nego semelhante necessidade, tudo farei pelo meu próprio restabelecimento espiritual. E aí o obsessor, né, começou a lembrar acrimente certas falhas de experiência humana em voz alta. Quer dizer, ele começou a gritar os defeitos, olha que situação. Ele gritou aos quatro ventos defeitos do comportamento do irmão Jacó. E aí a coisa ficou muito difícil, né, mas o Ornelas resolveu explicar para o irmão Jacó que aquela situação não foi ruim, que aquele malfeitor, vamos dizer assim, entre aspas, aquele obsessor, ele foi um bem feitor porque ele vai mostrar para o irmão Jacó que ele tem que realmente melhorar, que ele ainda tem muitas falhas a corrigir. E ele fala aqui uma coisa muito interessante que serve para nós também, quando a gente se defrontar com alguém que vá nos, né, espalhar aos quatro ventos os nossos defeitos. Jacó, em toda parte seremos defrontados pela própria consciência. Se louvamos nossos amigos pelo incentivo e pelo júbilo que nos proporciona, agradeçamos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades. Os que nos amam destacam-nos as qualidades excelentes do serviço já feito, na individualidade imperecível. E aqueles que nos desestimam, indicam com franqueza rude, as imperfeições que ainda conservamos conosco. Então ele diz que o amigo só mostra para a gente o que a gente já conquistou de bom. E o inimigo, né, o adversário mostra o que a gente ainda precisa melhorar. Tem o bajulador, né? Os afeiçoados e simpatizantes se silenciam a respeito das sombras que nos rodeiam, mas os contendores e os desafetos as desvendam em nosso proveito, quando encontramos suficiente serenidade para buscar os interesses do Senhor e não os nossos. na sua capacidade de tolerar as observações amargas, reside a base da própria iluminação. O progresso é obra de esforço mútuo. Então, o que o Ornella está dizendo para o irmão Jacó? O mesmo que o Silveira está dizendo para o André Luiz. Na realidade, os nossos adversários, eles são os nossos maiores benfeitores, porque eles ainda mostram para nós aquilo que a gente precisa melhorar no próprio comportamento. Então, o que aconteceu, né, com o Senhor Silveira, aqui no livro, essa bancarrota, vamos dizer assim, né, porque ele passou a condição de pessoa muito pobre, financeiramente falando, isso de alguma maneira ele precisava passar como um aprendizado de vida. Talvez os motivos não teriam sido nem dessa encarnação, só dessa encarnação, mas de outras. Mas o pai do André Luiz, Luiz, a gente tem que não, tem que também se lembrar disso. Ele não precisava agir da maneira que agiu, porque ele, porque, lógico, o homem, o senhor Silveira, vamos lembrar, ele estava devendo, então ele tinha que pagar. Mas o comportamento do pai do André Luiz nessa cobrança é que foi complicado, porque ele poderia, não é, ele poderia ter agido de uma maneira mais fraterna, ter dividido um pouco mais a dívida, ter esperado, né, o senhor Silveira melhorar de saúde, porque como a gente viu, o pai do André Luiz era rico, aquele dinheiro não faria falta lá na família, mas ele cerrou os ouvidos, não é, ao que a mãe do André Luiz tentou, né, de todo jeito ajudar a senhora Silveira, que foi lá pedir, mas ele fechou totalmente os ouvidos. Então, os, né, vamos nos lembrar, quando acontecer também conosco alguma situação de algum adversário nos mostrar os erros, ou cometer alguma injustiça, entre aspas, conosco, que a gente se lembre que são os nossos verdadeiros benfeitores, porque por algum motivo precisávamos passar pela situação. Por isso que a gente tem que raciocinar sempre, né, Pedro, na segunda carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, ele faz um, ele fala assim, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência. Então, ele está pedindo para acrescentar a ciência. E aí, o Emmanuel comentando isso no livro Palavras de Vida Eterna, comentando essa frase de Pedro, ele faz uma página, convite ao estudo, e no final ele diz assim, todos necessitamos esperar no infinito amor, no infinito amor, todavia será justo aprender como, todos devemos ser bons, contudo é indispensável saber para que, eis a razão pela qual que se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda discernir. O Silveira está dizendo aqui que renova todos os velhos conceitos da vida, e a seguir já diz que os adversários não são propriamente inimigos e benfeitor. Por quê? Com o estudo da doutrina, a gente vê que o pai do André Luiz, ele, o problema dele, não foi ele que botou, assim, não foi o causador do sofrimento, assim, da família do Silveira. A família do Silveira tinha que passar por isso, é o que a Teresa está explicando. O problema do pai do André Luiz foi desejar o mal, esse é o problema. No livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz... Eu acho que ele não desejou o mal, mas ele só pensou nele. Ele só pensou nele, que já é o mal, né? É, 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 o egoísmo... Ele não quis fazer o mal para a família, mas... No livro Entre a Terra e o Céu, a gente tem o caso da Azulmira, que está com o seu enteado de cinco anos na praia. Ela solta o enteado propositalmente para ele ir para o mar. Ele se afoga e ele morre. O espírito... Os espíritos explicam lá... Clarencio. Clarencio explica... É o Clarencio, é. Que é muito bonito isso. É... É de uma profundidade filosófica muito grande, vamos dizer assim. Que ela não é responsável pela morte dele. Ele tinha que desencarnar. Ele é um insuicida, ele ia desencarnar e por afogamento, porque na encarnação anterior, ele se jogou no rio para se matar. Então, ele tinha que passar por isso. O problema dela é ela desejar o mal, pensar só nela, porque ela tinha ciúmes dele e tal, tal, tal. Então, ela desejar o mal, pensar nela. Esse é o problema. Então, mas para que a gente raciocine assim, a gente precisa estudar, meditar. É o que Pedro está pedindo aqui. Colocar na nossa... Acrescentar a nossa fé e a nossa virtude, a ciência. O que é a ciência? É o estudo. O espiritismo é um tripé. O Marco Aurélio gostava de falar que é um pudim. O pudim é... O que é que tem que fazer pudim? Leite, né, Tereza? Ovo... Leite, é. Ovo, leite, Tereza. E leite condensado. Leite condensado. Ela faz pudim, mas não sabe o que é seu. Leite condensado, ovo e leite. Pudim de leite é assim. É assim, o pudim são três. Agora, você está comendo ali, quando você pega a colherada do pudim e come, você não está comendo só o ovo, só o leite condensado e só o leite. Você está comendo as três coisas juntas. Tem que ter as três. O espiritismo é a ciência, é filosófico e é a religião, porque nos religa a Deus mais intensamente do que antes. Então, é. Então, são essas três pilares. Nós temos que estar meditando, analisando e nos religando a Deus por isso, racionalmente. Por isso que a fé é raciocinada. É aquela que não abala nós em todas as épocas da humanidade. É inabalável. Nos torna inabalável no nosso raciocínio. Então, é isso. É isso que a gente tem. É um ensinamento aqui do Silveira muito grande, né? A gente pensar sempre nisso no nosso dia a dia. Finalzinho do parágrafo 28. Não se entregue... Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Mais um ensinamento do Silveira. Para a gente não se entregar a lembranças tristes. Por quê? Nós erramos continuadamente? Sim, erramos continuadamente. Basta fazer uma alta análise sincera no final do dia, onde vai se deitar. O que eu errei hoje? E a gente falar conosco mesmo. Não estamos falando sozinho ali, porque estamos na companhia dos Espíritos. Sempre. E aí, analisando. Agora, eu errei? Ai, meu Deus. Mas não se entregar... O que é se entregar a lembranças tristes? O problema é o remorso. O remorso já é o passo. Porque quando eu estou no remorso, eu estou reconhecendo o erro. Mas não posso estacionar aí. É se entregar, o que ele está falando, é se estacionar na lembrança trista. A gente não tem amnésia, não tem Alzheimer, tudo bem, a gente vai lembrar. Mas não é se estacionar. Porque aí, se estacionar, a gente trava a nossa caminhada para o infinito da vida, que é o que ele está explicando aqui. Tem que trabalhar com Jesus para o infinito da vida, porque a ascensão espiritual é infinita. A gente sempre vai tender a Deus. Sempre. Infinito. Jesus está progredindo sempre também. Não é? Então, é isso. Não se entregar. A lembrança é esteja. Estão continuando mais um pouquinho, né, Tereza? Dá tempo? Ou não? Não, não. Não dá tempo, gente. A gente acabou comentando. Acho que não dá. O ensinamento é muito grande. Então, que a gente aproveite, né, os ensinamentos aqui, dos Espíritos, mais uma vez, lembrando que é o estudo que interessa na sua leitura pela leitura, né? E, muito obrigado, então, mais uma vez pela atenção. Esperamos que o ensinamento de hoje tenha um tido de proveito para aqueles que nos ouviram, principalmente para nós mesmos aqui, né? É, porque a primeira ouvido que ouve é o que está perto da boca. É a boca que fala, né? Da boca que fala. Muito obrigado, então, pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz. Que Jesus, que Deus, nosso Pai, possa abençoar vossos lares, vossas vidas. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Tereza Cristina e Marco Antônio.